Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de julho, eu gostaria de retomar o tema das guerras pelo mundo, o absurdo das guerras pelo mundo. O Papa tem nos alertado que diante do escândalo da guerra, é preciso chorar, socorrer e se converter. Três verbos importantes, chorar, socorrer e se converter. É preciso chorar as vítimas e o muito sangue derramado, a morte de tantos inocentes, o trauma de famílias, cidades, de um povo inteiro. Quanto sofrimento naqueles que perderam seus mais próximos e queridos, e são forçados a abandonar a própria casa e a própria pátria. Depois, há a necessidade de socorrer esses irmãos e irmãs. Disse o Papa essas palavras fortes ao receber, na quinta-feira, dia 30 de junho, lá no Vaticano, uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Ele recebeu em audiência este grupo, essa delegação, que no dia anterior, dia 29 de junho, participou da festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E já no início de seu discurso à delegação, o Papa referiu-se a esta participação desses irmãos. Sua presença, disse o Papa, na liturgia eucarística, foi motivo de grande alegria para mim e para todos, pois manifestou visivelmente a proximidade e a caridade fraterna da Igreja de Constantinopla para com a Igreja de Roma. Peço-lhes que transmitam minha saudação e gratidão ao querido irmão Bartolomeu, Patriarca Ecumênico e ao Santo Sínodo, que os enviou aqui entre nós. Referindo-se ao tradicional intercâmbio entre a Igreja Católica e o Patriarcado Ecumênico, por ocasião de suas respectivas festas patronais, o Papa ressaltou que este é um sinal tangível de que o tempo de distância e indiferença, durante o qual se pensava que as divisões eram um fato irremediável, foi superado. Que bonitas palavras do Papa. Hoje, graças a Deus, disse o Santo Padre, em obediência à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e com a orientação do Espírito Santo, nossas igrejas estão mantendo um diálogo fraterno e frutífero e estão firmes e irreversivelmente comprometidas com o caminho para o restabelecimento da plena comunhão. A esse respeito, o Papa quis dirigir um pensamento de gratidão àqueles que iniciaram este percurso de entendimento. Em particular, disse o Papa, Me é caro recordar, alguns dias antes do quinquagésimo aniversário de sua morte, o inesquecível Patriarca Ecumênico Atenágoras, um pastor sábio e corajoso, que continua a ser uma fonte de inspiração para mim e para muitos. Ele dizia, esse Patriarca Atenágoras, Igrejas Irmãs, Povos Irmãos. A reconciliação entre cristãos separados como uma contribuição para a pacificação de povos em conflito é mais do que nunca atual, enquanto o mundo é abalado por uma cruel e insensata agressão bélica, na qual tantos cristãos estão lutando uns contra os outros. Então, esse Patriarca já falava há muito tempo da importância de cessarmos as guerras, porque as guerras são um verdadeiro escândalo, diz o Papa. Diante desse escândalo da guerra, em primeiro lugar, disse Francisco, não é o caso de se fazer considerações. É preciso chorar as vítimas e o muito sangue derramado, a morte de tantos inocentes, o trauma de famílias, cidades, de um povo inteiro, quanto o sofrimento naqueles que perderam seus mais próximos e queridos, e são forçados a abandonar a própria casa e a própria pátria. Depois, há a necessidade de socorrer esses irmãos e irmãs. É um chamado à caridade, que como cristãos, somos obrigados a exercer em relação a Jesus migrante, pobre e ferido. O próprio Jesus foi um migrante. Lembremos que Jesus foi levado, ainda bebê, pelos seus pais para o Egito. Fugiram para o Egito porque queriam matá-lo. É um chamado à caridade, que como cristãos, somos obrigados a exercer em relação a Jesus migrante, pobre e ferido. Mas é preciso também se converter, para compreender que as conquistas armadas, expansões e os imperialismos, nada tem a ver com o reino que Jesus anunciou. Disse o Papa, Igrejas irmãs, povos irmãos, A busca da unidade dos cristãos não é, portanto, uma questão interna das igrejas. É uma condição imprescindível para a realização de uma autêntica fraternidade universal, que se manifesta na justiça e na solidariedade para com todos. Portanto, é necessária uma séria reflexão de nós cristãos. Que tipo de mundo gostaríamos de ver surgir depois deste terrível episódio de confrontos e contrastes? E que contribuição estamos prontos a oferecer agora para uma humanidade mais fraterna? Como crentes, só podemos tirar do Evangelho as respostas a tais perguntas. em Jesus que nos convida a ser misericordiosos e nunca violentos. Disse o Papa, nunca violentos. Como nós estamos vivendo em tempos de apologia, a armas, a sermos armados, a termos quanto mais armas em casa melhor, a fazermos justiça pelas próprias mãos, o Papa nos recorda o Evangelho e nos faz olhar para Jesus. Como crentes, só podemos tirar do Evangelho as respostas a tais perguntas. Em Jesus, que nos convida a ser misericordiosos e nunca violentos. As guerras existem no mundo mais de 50. Cerca de 30 delas estão na África. Eu vim de uma delas lá em Moçambique e continuo todos os dias tendo contatos, recebendo notícias tristes de lá. Mas nós muitas vezes promovemos guerras internas dentro do nosso país, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, defendendo certas posturas que vão absolutamente contra o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Atenção! Nenhum tipo de guerra é boa. Nas guerras não há nenhum ganhador, só há perdedores. Lutemos, trabalhemos, contra todo tipo de guerra. Desarmemo-nos, porque aquilo que nos move é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é a fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa